Até hoje eu não recebi um deputado que tivesse uma crítica. Então eu não posso fazer uma avaliação de uma coisa que não existe. Para mim, só existe se chegar a mim. Nunca houve crítica de nenhum deputado a mim com relação ao trabalho que está sendo feito na Secretaria de Educação. Ao contrário, a Paraíba está dando saldo significativo na sua estrutura. A Paraíba está criando uma relação com os professores de uma forma que nunca antes vista. Conseguimos agora, através de um acordo, aprovar o PCCR num acordo entre categorias, numa luta de mais de 30 anos da categoria. Aprovamos. Estou com a versão final para ser encaminhada para a Assembleia. Então não há isso. Na verdade, de onde surgiu eu também não tenho a mínima ideia.